A cerimônia de premiação foi em clima de festa. Produtores de toda a região norte participaram do evento organizado pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Mamão Papaia, a Abrapex. As boas práticas agrícolas e a qualidade final do mamão foram os principais critérios levados em conta para premiar os cinco melhores produtores do ano. Em sua quinta edição, o vencedor foi Fernando Catalã, produtor rural do município de Jaguaré. Ele somou 329 pontos em processos que avaliaram itens como o aspecto visual da lavoura, estrutura da propriedade, aparência do fruto, entre outros. Para o presidente da Abrapex, o prêmio é um reconhecimento pelo esforço a quem se dedica de sol a sol ao cultivo do mamão. É uma valorização e um incentivo para aqueles que estão, não só começando, mas aqueles produtores que já são referência, mas que não estejam engajados e ligados a nenhuma empresa exportadora. Isso aí foi uma forma que a gente desenvolveu desde o início do concurso, há cinco anos atrás, de estar promovendo esses produtores para que eles possam cada vez mais desenvolver no setor. Eu acho que isso valoriza o produtor, faz com que ele invista mais na sua produtividade, melhorando a sua qualidade e, o principal, produzindo com sustentabilidade. É isso que nós estamos precisando hoje na agricultura moderna que estamos vivendo. O secretário estadual de Agricultura participou do evento e falou da importância do setor para a geração de emprego e renda. Esse prêmio incentiva a produção de qualidade, incentiva produtores que se tornam referência e continua agregando valor cada vez mais, dando visibilidade para esse setor que é estratégico pela geração de emprego, mas é principalmente a estratégia, pelo exemplo, que é o setor de agricultura mamão para os outros setores do Espírito Santo. É um grande momento para a agricultura de Linhares, que tem no mamão um dos seus principais produtos e esse prêmio que visa reconhecer todo esse trabalho dos produtores, o mamão que é uma referência no mundo todo, o nosso mamão de Linhares, e esse prêmio justamente tem esse objetivo de tentar elevar ainda mais a qualidade do fruto que é aqui produzido. Então, para Linhares, é um grande momento reconhecer e valorizar esse setor tão importante e os nossos produtores.